O encontro aconteceu no fórum e reuniu várias autoridades. É uma maneira de aliarmos esforços de órgãos, diversas instituições, para combater esse mal, porque apenas uma instituição combatê-lo, infelizmente, é inócuo essa ação. A secretária de Políticas Sob Drogas falou da atual situação em que Divinópolis se encontra. Sempre foi fora de controle, mas agora está muito mais. Então, ao ponto do governo se preocupar em lançar o programa que ele está lançando, o crack é possível vencer. Durante o encontro, foram debatidos meios de minimizar os problemas causados pelas drogas. Nós estamos formando uma rede de atendimento àquelas pessoas que estão envolvidas com drogas, sejam por usuário, dependência, uso ou abuso.